Eu virei o Rei Herobrine, e agora eu vou dominar o Minecraft! Eu sou o Herobrine, e estamos imortais! É, não só aqui na vida real, mas também no mundo do Minecraft. Eu virei o Herobrine, onde eu tenho velocidade infinita, todos os poderes infinitos. Pulo alto, força, olha a velocidade que eu quebro os blocos. Mas, com a mão, eu não preciso de picareta nem de machado igual o noob do Steve. E também, até mesmo os pro-players, que se dizem ter armaduras de diamantes e são fortes, mal eles sabem. A minha força, eu sou o Herobrine, e eu posso derrotar quem eu quiser. Controlar o tempo, usar comandos do Minecraft ocultos que somente o Herobrine consegue usar. Por exemplo, eu posso simplesmente deixar de noite, e qualquer monstro que tentar nos atacar, será derrotado. Olha, essa aranha aqui, a gente pode chegar nela em apenas um ataque. Derrotamos qualquer monstro. Aranha! Tchau! Tchau! Eu sou muito forte, olha o zumbi! E apenas um ataque. Tchau, zumbi! Olha o Enderman, que é duas vezes mais forte. Foi derrotado. Foi derrotado. Todos derrotados. Eu sou tão rápido, que os monstros nem vêem eu chegando. Oh, o Creeper foi mais esperto. Hum, tem fantasma, mas eu não me assusto com esse tipo de mob, porque são todos fracos. E não tem chance alguma contra o Herobrine. Sem contar que eu tenho respiração infinita, eu consigo andar até mesmo embaixo do oceano. Olha, panteras do mal! Não dá nem dano, não tem nem graça. É, esses monstros acham que ainda tem chance. Eu sou tão rápido, que eles não conseguem nem entender. Eles ainda estão tentando entender como funciona o Minecraft. E eu já estou teleportando. É por isso que parece que eles estão paralisados. Sai, monstro! Sai! Olha, um desafio maior! Um golem! Vem, golem! Não! Esse realmente é forte. Vem! Você será derrotado. Ah! Esse golem aqui, se bem que ele pode virar o meu guarda-costas, né? É isso mesmo. Eu vou deixar ele ali e depois eu pego diamantes. E daí ele vai atacar e vai destruir todas as vilas que eu mandar. Hum, eu posso simplesmente pular na lava que não acontece nada. Eu tenho vida infinita. Como eu sou o Herobrine, eu quero entrar no criativo. Porque eu posso, todos os comandos são liberados para o Herobrine. Agora, eu vou pegar aqui, itens para o fim. Vamos agora para o The End. Aqui. Esse tanto, tá bom. Vamos criar um portal. E eu não tenho medo de nada. Então, eu posso ficar dentro do portal, que a gente vai direto. Vou para o portal do fim. Herobrine, saindo! Para mostrar para vocês que eu sou tão forte sendo o Herobrine, eu não preciso nem derrotar os totens. Eu simplesmente preciso dar um ataque no dragão. Somente isso. Apenas isso que eu preciso. Mas, infelizmente, o Herobrine, ele sente fome. Então, vamos pegar aqui uma comida. Porque esse criador que me criou, a lenda. Por mais que eu tenha todos os defeitos, tudo que eu tenho. Mas, ainda eu sinto fome. Como um Steve. Quando eu lembro disso, eu já fico com raiva. Olha, vem aqui, dragão. Você não tem coragem, né? Será que eu consigo jogar uma pedra do fim nele? Errei. Não. Se eu acertar uma pedra do fim, eu teleporto até o dragão. E daí, eu consigo atacar ele no ar. Será que isso vai ser possível? Eu sou tão forte que nem o Void me derrota. Olha o dragão. Vem aqui. Não. Ele me enganou. Vem, dragão. Olá, Enderman. Todos são muito fracos. Exatamente todos. Olha isso. São muito fracos. Eu tive uma ideia. Vou pegar aqui um super peitoral de voo. E daí sim, a gente pode alcançar esse dragão. Ah, agora que eu ia voar em um ataque. Dois. Três. Ah, dragãozinho. Volta aqui. Que eu estava te atacando devagar. Agora você vai ver. Vem aqui, dragão. Vai. Ah, eu não consigo me aproximar. Ele é muito grande. Vai. Derrotamos. Muito fraco. Porque eu sou o Herobrine. Então eu consigo voar. E eu derrotei o dragão. No soco. Ha, ha. Ele é muito fraco mesmo. Eu já esperava isso, né? Porque esse dragão nunca foi forte pra mim. E agora, temos aqui o ovo do dragão. Que eu vou recolher. Vou pegar uma tocha. Vamos quebrar o bloco na mão mesmo. Aqui. Agora eu coloco uma tocha lá embaixo. E quebra esse bloco. Assim a gente pega o ovo do dragão. E como eu sou o Herobrine. Eu posso duplicar ovos de dragão. Rapidamente. E criar um super lugar cheio de ovos. Olha. Posso colocar até mesmo em cima dos portais. Ah, e você está vendo a experiência minha ali? Eu não preciso pegar a experiência de dragão. Eu posso simplesmente ganhar muita experiência. Nível mil. Olha o meu level. Eu tenho muito, muito nível. Dois mil, três mil. Quatro mil. É muito level. Cinco mil de experiência. E agora podemos voltar para o mundo normal. Em busca de villiards. Ou até mesmo monstros fracos. Hum. Quem que eu vou atacar dessa vez? Há uma vida eu já destruí ontem. Eu também ataquei o templo do oceano. Então eu não preciso disso. Quem sabe uma mansão. Na mansão da floresta. Que fica bem aqui no meio. Herobrine Teleport. Ha. Eu senti vibrações para esse lugar. Olha aqui. Quantos monstros. Coitadinho deles. Eu não quero nem chegar perto. Eles são muito fracos. Vocês insistem ainda. Em tentar me deter. Sai. Vocês são fracos. Não me dão dano. Nem mesmo o Evoker. Podem tentar. Eu não preciso nem de Totem da Imortalidade. Isso aqui é fútil. É para meros jogadores. Porque eles são fracotes. Mas eu sou a lenda. O Herobrine. Que derrota todos os monstros do Minecraft. E não leva nada de dano. Sem esforço algum. Eu posso ir para o andar de baixo. Facilmente. E aqui estamos. Na mansão. Eu sabia que eu senti. Energias de mansões para cá. Desses virgates. Sai daqui fantasma. Vocês esqueceram que eu controlo vocês. É uma piada ainda. Esses monstros tentarem se revelar contra mim. Não adianta se revelarem. Eu vou derrotar um por um. Que tentar deter o Herobrine e a lenda. É uma piada. Legenda por Sônia Ruberti